Tentaram me parar, mas prossegui Tentaram me calar, mas eu louvei Juraram até pra me ver no chão Tentaram até contra a minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou Debaixo das suas asas me guardou Me deu força e coragem, me renovou Mais firme do que nunca hoje estou